A CAPES e o Ministério da Infraestrutura firmaram acordo para apoiar pesquisas e criar uma premiação de teses na área. Nós pudemos, através de um conjunto de ações entre a CAPES e o Ministério da Infraestrutura, incentivar, apoiar e fomentar o desenvolvimento do conhecimento científico e tecnológico numa área tão estratégica para o país. O documento estabelece uma parceria de três anos, período que pode ser prorrogado. Não há previsão de repasse de recursos de um órgão para o outro. A gente sabe da importância do setor de infraestrutura para o país e também sabemos da importância de aproximar os desafios atuais do setor de infraestrutura no Brasil da área acadêmica. Eu fico muito feliz de ver iniciativas dessa natureza, porque a gente aproxima a necessidade dos setores produtivos brasileiros, da indústria, do mercado, da pesquisa. A assinatura do Protocolo de Intenções se deu na sede da CAPES, em Brasília. Também participarão do evento diretores da Fundação e outros representantes do Ministério da Infraestrutura.